Olá, sou o Dr. Veronese, estou aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o Ivry Arms, essa ferramenta que deu origem a este livro que foi feito em 2015 e publicado no Congresso de Ergonomia nos Estados Unidos, em Las Vegas. Este livro foi criado cientificamente para fundamentar essa ferramenta, que foi dada a partir de outras ferramentas já utilizadas no mundo da ergonomia. Então, o Ivry Arms é o índice de risco ergonômico para atividade repetitiva de membro superior e isto vai ser abordado num curso prático online que você terá acesso aqui conosco no Eduv. Você então aprenderá a utilizar a ferramenta, ganhará o livro, onde terá a oportunidade de se aprofundar em todas as fundamentações científicas que dê origem a essa ferramenta para ser um instrumento de gestão ergonômica para o seu trabalho. Desejo a você um ótimo curso e até as nossas aulas.